Bom dia, estamos aqui na Quero Mais Salgados, onde estamos degustando uma coxinha de ovo. Eles falam bolinho de ovo, mas eu chamo de coxinha de ovo. Olha aqui, eu sou apaixonado por esse salgadinho aqui, o que eu faço aqui na Quero Mais, eu peço, eu já chego aqui e eles já vão me oferecendo, já vão me servindo, um bolinho de ovo mais gostoso do Norte do Paraná. Eu costumo comer com ketchup. Muito bom. Eu gosto muito cozido e coxinha, e aqui misturar o que eu gosto com a coxinha com ovo cozido. Bom, a Quero Mais fica aqui na Avenida Interventor Manel Rimas, próximo aqui do Açúcar Central, próximo também da Lacioneta Baruíche, ok? Um abraço, até a próxima.